O Palmeiras completa hoje 88 anos de existência, mas quem ganhou presente e soprou as velhinhas foi o Atlético Mineiro. Antes do jogo, uma festa só nas arquibancadas. Palmeiras, parabéns! A torcida que me antecipara a festa de aniversário do clube que ocorre hoje. Em 88 anos de existência, o Palmeiras construiu uma história de muitas gocas, conquistou vários títulos. Chegou a ter equipes que mostravam um futebol tão refinado que o clube passou a ser conhecido como Academia de Futebol. Tudo muito diferente do que o atual time mostrou contra o Atlético Mineiro. Um Palmeiras de pouca criatividade e nenhuma sorte. Cobrando falta com um chute violento, Mancini faz 1x0 para o Atlético Mineiro. O sol parece atrapalhar a visão do goleiro Marcos. Mancini se aproveita e bate de fora da área para fazer o segundo do time mineiro. O Palmeiras sofre mais dois gols, um de Leonardo. O outro é de cabeça, o baixinho Souza. 4x0. É muito chocolate para um aniversário só. O torcedor protesta. O torcedor tem o seu direito e eu tenho a minha obrigação de trabalhar. Eu acho que o Janinho procurou fazer uma marcação nos pontos fortes do Palmeiras e conseguimos neutralizar as jogadas de contra-ataque do Palmeiras e conseguimos um resultado que é muito importante para a gente. E aí